A CIDADE NO BRASIL Ele quer te tirar da igreja Tirar da célula, tirar do cuidado Sabe pra quê? Pra te jogar no mundo Usando sabe quem? Gente crente Usando sabe quem? Gente que tem histórico de igreja Gente ferida, gente machucada Mas hoje Deus está dizendo Cuidado com as conversas Cuidado com o WhatsApp Cuidado com os prints que você tem mandado Cuidado Tá mandando um print por quê? Que é o quê? A Bíblia diz abominação pra Deus É quem coloca um irmão contra o outro Vai edificar? Não manda Vai abençoar? Não manda Gente eu estou falando alguma Ou só acontece comigo essas coisas Acontece com vocês também? Tamo juntinha gente Irmã Eu tenho um ano sim de igreja Mas eu quero ser aquela Que vai levantar outra mulher Eu quero ser aquela mulher Que vai aumentar o fogo Vai aumentar a adoração Vai aumentar a entrega Daquela que está chegando no caminho Para de ficar dizendo Pra quem está começando Volta É tempo do start de Deus É tempo do começo de Deus É tempo de Deus levantar Improvável Sabe por quê? Tem muita gente que está esquentando o banco Mas não muda a vida de ninguém Mas Deus está pegando gente Que se converteu um ano Dois anos Cheio da sede Cheio de fome Está levantando pra impactar Primeira reis Capítulo 13 Conta a história do profeta velho Profeta novo O profeta novo Deus olha pra ele E diz assim ó Tu vai entregar O que eu mandei Entregou Volta pra casa Não entra na casa de ninguém Não senta na mesa de ninguém Não dorme na casa de ninguém O profeta está lá Com a agenda lotada Cumprindo a missão Fazendo o que Deus mandou Aí atravessa Num caminho dele O profeta velho É desse jeito Meu irmão E o profeta velho diz Não, mas Deus me disse Diferente do que Deus te disse Mas Deus me disse Pra você dormir na minha casa Pra você comer comigo Na minha mesa Pra você entrar Sabe o que o profeta novo faz? Escuta o profeta velho E entra na casa E a Bíblia diz Que quando ele saiu Da casa do profeta velho Veio um leão E matou o profeta novo Deixa eu te dizer O que Deus está falando aqui Fica com a palavra Que Deus te deu Fica com a palavra Que Deus entregou A você Só eu que estou sentindo Esse fogo Fica com o que Deus te falou Fica com o que Deus te diz Cuidado É forte, não é? E ela disse Não me insiste Pra que eu te deixe Que outra coisa Que não seja a morte Que me separe De ti Sabe o que ela está dizendo? Eu estou aqui pra viver E eu estou aqui pra morrer Ruth está dizendo Eu estou aqui pra viver Os sonhos de Deus Mas eu estou aqui Pra ser provada Eu estou aqui pra viver As promessas Mas eu sei que tem um processo Eu estou aqui pra viver Ou pra morrer O que importa Que eu não abro mão Daquilo que Deus me deu E ela diz mais O teu povo Será o meu povo O teu Deus Será meu Deus E essa é a parte Mais difícil Sabe por quê? Se quer o Deus do povo Vai ter que querer O povo de Deus Se quer o Deus do povo Vai ter que aprender A suportar O povo de Deus Eu quero Deus Mas não quero o povo de Deus Está errado O teu povo Será o meu povo O teu Deus Será o meu Deus Eu quero o teu Deus Eu suporto o povo Eu quero esse Deus Eu vou suportar Os desafios da igreja Eu quero esse Deus Eu estou sendo humilhada Estão me destratando Estão me descartando Estão me excluindo Mas tem panelinha Mas eu que amo O povo de Deus Porque eu amo Esse Deus É muito fácil Você servir a Deus Num ambiente favorável Num ambiente bom Num ambiente que todo mundo Te aplaude Te acolhe Mas minha irmã Não se iluda Porque nem sempre Embora a gente saiba Que tem que ser feito Isso nem sempre vai acontecer E quando não acontecer É tempo de se humilhar Porque é necessário se humilhar Quantas vezes eu precisei me humilhar Estavam falando mal de mim Deus disse fale bem Estavam me destratando Deus disse agora você vai tratar bem Estão me desonrando Mas Deus disse é você que vai honrar Porque esse é o evangelho Não é o evangelho que paga o mal com o mal É o evangelho que paga o mal com o bem Esse é o evangelho que eu prego Esse é o evangelho que eu acredito Você quer o Deus do povo Tem que aguentar o povo de Deus Onde tu queres pousar a noite Pousarei eu Sabe o que Ruth está dizendo? Eu não sou uma mulher apenas para uma tarde na praia Eu sou uma mulher que vai suportar a noite Eu sou uma mulher que vai suportar as dificuldades Eu sou uma mulher que vai suportar as lutas Eu sou uma mulher que onde quer que você pousar a noite Ali eu vou passar com você E vendo ela que Ruth estava de todo resolvida Não tocou mais no assunto Deixa eu te dizer Tem coisa que vai acabar o assunto Quando você se resolver Tem tentações que não vão bater mais a porta Quando você se resolver A Bíblia diz que Daniel se decidiu Assentou no seu coração Não se contaminar com os manjares do rei Minha irmã tem calúnia Que está sendo falada contra você Que só vai acabar quando você se resolver Isso não me atinge mais Porque eu sei que é o inferno querendo me parar Eu sei que é o inferno querendo estacionar Aquilo que Deus tem para a minha vida Ele vai bater a porta Até o momento que vai ver Que você está resolvida Porque Noemi Quando ouvi que ela estava resolvida Não insistiu mais Tem coisa e ciclos que vão acabar Quando você se resolver E Deus está dizendo para você aqui Você vai se resolver hoje Se tem algo que você precisa entregar no altar Você vai entregar hoje Se tem algo que você precisa resolver com a tua irmã Você vai resolver hoje Se você entrou nesse culto E um fala com um A Um fala com um B Você vai mandar mensagem Você vai marcar o café Porque a Bíblia diz Se você tem algo contra o teu irmão Então antes de você entregar a tua oferta Chama, senta, resolve, perdoa Mas a gente quer a bênção Mas a gente não quer o conserto A gente quer a bênção A gente quer a glória Mas a gente não quer sentar e resolver os problemas Porque a Bíblia diz que um ferro afia outro ferro E você está aí Ah, eu estou ofendida Mas você não fala Você não dá nenhum direito da outra pessoa pedir perdão E aí depois você sai da igreja O inimigo vai lá Faz com que essa mágoa Vire uma raiz de amargura E fere você E afasta você do propósito que Deus quer Mas hoje Deus está levantando rutes Que estão resolvidas Ei, nada vai ficar mal resolvido na sua história Todo ciclo inacabado vai ser concluído hoje Tudo aquilo que você começou Vai ser completado hoje Você vai sair daqui e vai se resolver Vai se resolver com o marido Vai se resolver com o filho Vai resolver com a amiga Vai se resolver com a linda É tempo de se resolver Ah, mas eu fui traída há três anos Mas hoje eu vivo como lua de mel Você não sabe por que aprendeu a resolver Conhece a grandeza do perdão Você está entendendo? Se você não resolver com a lua de mel Toda vez você vai passar na cara do teu marido Que ele te traiu Você nunca vai viver a plenitude que Deus quer Minha irmã, resolva até mais Até ao ponto Que esse assunto nunca mais vai chegar na tua boca E você vai viver uma lua de mel Aonde o inimigo entrou O inimigo vai ser envergonhado E você vai viver a plenitude no teu casamento Na tua aliança Na tua casa É tempo de resolver Acabou O novo tempo começou O diabo até quis Mas não conseguiu E você vai viver a plenitude no teu casamento E você vai viver a plenitude no teu casamento E você vai viver a plenitude no teu casamento E você vai viver a plenitude no teu casamento E você vai viver a plenitude no teu casamento E você vai viver a plenitude no teu casamento E você vai viver a plenitude no teu casamento E você vai viver a plenitude no teu casamento E você vai viver a plenitude no teu casamento E você vai viver a plenitude no teu casamento E você vai viver a plenitude no teu casamento E você vai viver a plenitude no teu casamento E você vai viver a plenitude no teu casamento